Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje a receita vai ser esse bolo temático do mundo Bita. Vai ser um bolo mesversário e ficou a coisa mais fofa. Então aqui eu já tenho a minha massa. Essa massa já tem no canal. É amanteigada com emulsificante, aro 15. Então aqui eu vou colocar uma parte do meu recheio. Eu já molhei ela com uma calda de abacaxi. Esse bolo vai ser de mousse de abacaxi com cremosa. Então esse aqui é o meu primeiro recheio, é o cremosa. Ele fica super cremoso e não fica enjoativo. Então aqui a gente passa uma camada dele. E por cima eu coloquei o abacaxi. E depois eu coloquei o mousse de abacaxi, que é um recheio que eu ainda vou trazer para vocês aqui no canal. Esse abacaxi foi cozido com duas colheres de sopa de açúcar. Muito fácil até reduzir bastante, até ficar transparente. Então aqui eu já terminei de fazer a montagem. Esse bolo fica de um dia para o outro na geladeira ou três horas no freezer. E aqui então eu vou começar com buttercream. Não é xantininho. Então aqui se você não conhece esse tipo de cobertura, eu vou deixar aqui para vocês também na descrição do vídeo como fazer. É uma cobertura perfeita. Olha que brilho que fica. Eu separei em cinco cores. No verde, no laranja, no amarelo, no azul royal e no azul mesclado. Eu quis fazer essa variação de cores porque fica muito legal para esse tema. Agora eu venho alisando aí por cima primeiro e depois eu venho com a minha espátula de textura. Eu passo bastante várias vezes para tirar todas as imperfeições. Não tem muito segredo. É mais ali controlar a espátula para que ela não afunde no bolo. Ou então fique aí arrancando muito da cobertura. E por final eu venho aqui com uma colherzinha fazendo aquele espiral que é um trabalho que eu gosto muito. Acho que sempre fica muito lindo no bolo. Por fim, venho com um pouco de glitter na cor fruta cor. Ele fica lindo. Ele dá um brilho a mais ainda nesse bolo. Esse bolo ficou com uma cor bem linda. Na câmera ele parece um pouco diferente da real, mas ficou muito lindo. Então aqui o meu esposo vai colocar os toppers. Aqui vai ser o Davi, cinco meses. Olha que fofinho que ficou. E aí todos os personagens do mundo Bita para deixar esse bolo muito mais colorido. E com a cara desse personagem. E com a cara desse personagem. E o resultado ficou assim. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei. Se inscrever aqui se ainda não for inscrito. Ativar o sininho para que você receba todas as nossas receitas. Deus abençoe a todas. E até a próxima. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti